O primeiro impacto continua levando muita informação e olha só, uma mulher levou um choque quando limpava a casa. E câmeras de segurança flagraram tudo. Ela está ali limpando a área de serviço com um rodo de cabo metálico e no momento que encostou na máquina de lavar, levou um forte choque e chegou a desmaiar. A vítima, a Rosilda de 40 anos, contou que colocou as roupas para lavar, jogou água no chão e aí quando foi secar tomou um tranco muito forte. Apesar do susto, a Rosilda disse que não precisou ir ao hospital. Flagrante que chegou de Aparecida de Goiânia em Goiás, aliás o seguinte, ela tinha chamado já um técnico elétrico, chegou lá e falou assim, eu tinha tomado um choquinho aí, dá uma olhada no que está acontecendo. E o rapaz falou para ela, isso pode acontecer, pode ser pelo estado da sua máquina de lavar. Quando você for lavar o chão, tira a máquina da tomada, infelizmente ela acabou não fazendo e realmente caiu desmaiada ali. É, doeu, mas não matou, né? Graças a Deus. Vida que segue, agora troca esse rodo metálico aí, que é uma coisa muito antiga, por um de madeira, né? Pelo menos tem um isolamento ali para você realmente não receber esse choque. alerta que serve para todas as donas de casa e também para a gente que costuma fazer serviço doméstico aí, sem conhecer muito das coisas.